Quando perco a fé, fico sem controle E me sinto mal, sem esperança E ao meu redor, a inveja vai Fazendo as pessoas se odiarem mais Quase de manhã, mais uma noite do vazio Eu me autodesafio, lá fora o mundo louco Sem perdão nem compaixão A combustão em rota de colisão A sinfonia da destruição Vivendo o sonho e também o pesadelo Eu vendo o mundo regredindo entre a fé e o dinheiro Saudade do meu pai e dos amigos que morreram Mas o que o velho me ensinou eu jamais me esqueço Seja lá como for, na vida que não tem seu preço No mundo, falso e verdadeiro se confundem Mas os que sabem jamais se iludem Não é fácil encontrar o caminho Mas é bom olhar pro lado e ver que não estou sozinho Que não estou sozinho Que não estou sozinho Cedo ou tarde, a gente vai se encontrar Tenho certeza numa bem melhor Sei que quando canto você pode me escutar Cedo ou tarde, a gente vai se encontrar Tenho certeza numa bem melhor Sei que quando canto você pode me escutar Você me faz querer viver E o que é nosso está guardado em mim Todo mal que é regredido a nós Nos fortalece, eu não vou desistir Nas armadilhas que eu caí Eu fiquei só e ninguém viu Cedo ou tarde, a gente vai se encontrar Tenho certeza numa bem melhor Sei que quando canto você pode me escutar Filho de guerreira, família vem primeiro A rua me educou e me informou o verdadeiro Cedo ou tarde, a gente vai se encontrar Tenho certeza numa bem melhor Sei que quando canto você pode me escutar Eu vou que bom, como perdo, como determinação Segue nos olhos do caminho da evolução Eu vou que bom, como perdo, como perdo, como perdo Eu vou que bom, como perdo, como perdo, como perdo A CIDADE NO BRASIL